De baixo não me satisfaz, lembrando a paixão, dançando de bom Me deixe de falar, esse sonho é o bom Você vai gostar, vai se afalar, vai se apaixonar E volta pra mexer, você vai gostar, vai se afalar Vai se apaixonar, não se trabalha Você vai gostar, vai se afalar, vai se apaixonar E volta pra mexer, você vai gostar, vai se afalar Vai se apaixonar, não se trabalha Pesca minha vida, você vai gostar Pesca minha vida, não pare de pensar Se dá no clima, vai ser amor Se me perdo, se dá meu valor A mão do outro você faz, se é bom demais Só de te sofrer o que tá chorando, se satisfaz Tem lugar pra achar nossa, meu amor E deixa o zonar, deixa o zonar, amor Você vai gostar, se tá se enganado Quando é se apaixonar, me vou gravar Você vai gostar, se tá se enganado Quando é se apaixonar, não vou ficar com medo Essa brincadeira você vai gostar Pra não te pegar, não vai enganar Se não tá no clima, vai ser amor Se me perdo, se dá meu valor Aonde eu vou, você vai gostar, se é bom demais Não existe o zonco, o que tá chorando, se satisfaz E não dá pra achar nossa, meu amor E deixa o zonar, deixa o zonco, o amor Você vai gostar, se enganar Quando é se apaixonar, me vou gravar hoje Você vai gostar, se enganar Quando é se apaixonar, não se trabalhou Aonde eu vou, você vai gostar, se é bom demais Aonde eu sou, o que tá chorando, se satisfaz Se enganar, se enganar, não vou ficar com medo E deixa o zonar, deixa o zonco, o amor Você vai gostar, se enganar Quando é se apaixonar, não vou ficar com medo Você vai gostar, se enganar Quando é se apaixonar, não se trabalhou Quando é se apaixonar, não vou ficar com medo